Você gosta de jogos como Imagem Ação, Código Secreto ou qualquer um desses jogos de dedução onde envolve mímica, desenho ou dicas específicas para você adivinhar uma palavra ou alguma figura? Então, o jogo de hoje tem tudo a ver com você. Vou apresentar para vocês como se joga entre linhas da Paper Games. Então, fica ligado aí que a gente já vai descobrir como é que funciona esse jogo que é uma Imagem Ação que cabe no bolso. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoas, eu sou Edu Reis e você está no canal 3Dus. Bom, entre linhas é um jogo de duas a seis pessoas. Não tem como jogar sozinho, afinal você vai ter que pelo menos uma pessoa para dar uma dica e ter outra pessoa para adivinhar a dica, certo? Ele é um jogo no estilo de Imagem Ação, Código Secreto, estilo Dixit, por exemplo. Mega Senha, por exemplo. A gente tem que adivinhar uma senha ou algum código que a gente tem que desvendar qual é a palavra certa, a palavra-chave. Então, jogos rápidos para se divertir, estilo programa de auditório, na maior vibe Silvio Santos. É, tá bom. A diferença no Entre Linhas é que ele é um jogo cooperativo. Isso, todo mundo joga para tentar fazer a maior pontuação possível no tabuleiro. Aqui em casa a gente fez uma variante onde a gente consegue jogar em dois times separados. Mas, neste vídeo, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona o jogo propriamente dito, como vem na caixa. A preparação do jogo é feita da seguinte forma. Nós vamos ter cartas com números e cartas também com outros números, não. Com letras. A gente vai fazer uma grade de A até E, 1 até 5. Então, vai ser uma grade de 5 por 5, certo? Então, a gente vai usar essas cartas aqui para isso. Só que nessa grade, junto dessas cartas aqui, a gente vai ter algumas cartas com palavras, certo? Então, a gente tem aqui, cada cartinha tem 4 palavras. A gente vai pegar uma delas. Então, digamos que aqui o 4 seja essa linha aqui. A gente vai pegar e vai botar assim. Então, aqui, por exemplo, o 4 é buraco, certo? E a gente vai fazer a mesmíssima coisa para as letras. A gente vai pegar aqui as letras. E aí, a gente vai pegar uma palavra qualquer aqui, por exemplo, carro. E vai colocar nas colunas também. Você pode botar os números, as letras, nas colunas, nas linhas, como você quiser. Isso não vai fazer diferença nenhuma na interpretação do jogo. O importante é que nas linhas tenha só números ou só letras. E nas colunas também, só números ou só letras. A ponto que com as coordenadas de números e de letras, eu consiga desvendar uma coordenada de uma carta específica. Ah, está pegando mais ou menos como funciona. Bom, a gente tem aqui um baralho de várias cartinhas. São 25 cartas que são numeradas. A1, A2, D3, D4, D5, D6, enfim. Com as letras e os números, certo? Na vez do jogador, quando for a vez dele de dar a dica, ele vai pegar uma dessas cartas secretamente. Ele vai olhar ela e vai ver quais são as duas palavras que estão naquela letra ali e naquele número ali. Sem mostrar essa carta para os outros jogadores, ele deve dar uma dica de uma única palavra que tem a ver com as duas palavras na letra e no número. Então, com uma única palavra, todo o grupo tem que tentar adivinhar qual que é a coordenada daquele jogador. Se o grupo conseguir adivinhar, eles podem discutir entre si, mas somente um pode ser o porta-voz. Se aquela pessoa der a resposta certa, assim que eles decidirem qual que é a resposta que eles realmente acham que é certa, essa cartinha aqui do jogador é colocada lá no grid e aí é ponto dos jogadores, certo? Simples assim. Se o grupo errar, se o grupo errar as coordenadas, a carta do jogador não é revelada. Então, essa carta é colocada na caixa do jogo e aí os outros jogadores não sabem qual coordenada que era aquela ali. Ficaria muito fácil se a gente simplesmente começasse a preencher a grade na mesa e a última dica, obviamente, seria o único espaço vazio. Então, por isso, toda vez que a dica é errada, que a resposta é errada, essa coordenada aqui, essa cartinha aqui volta para a caixa do jogo e ninguém pode saber o que era. No manual, a gente tem três opções de grade. Três números por três letras, quatro números por quatro letras e o que eu já falei aqui para vocês, cinco números por cinco letras. Elas são divididas nessa tabelinha aqui no finalzinho do manual. Três por três é o modo express, que é o jogo rápido, só vão ser nove palavras ao total. Quatro por quatro é o jogo clássico e cinco por cinco, que é o mais difícil, é o jogo expert. E aí, dependendo do número de acertos que vocês conseguirem no grupo, vocês vão ter aqui a sua pontuação. Se vai ser um fracasso, vai ser uma pontuação mediana, boa ou espetacular. Muito bem, aqui em casa a gente tem algumas variantes, porque aqui o pessoal é muito competitivo e o jogo cooperativo é difícil de funcionar aqui mesmo. Então, o que a gente fez? A gente divide o time, a equipe, em duas, certo? Divide o grupo em duas equipes. A gente vai pegar alguns cubinhos, alguns marcadores que representem qual é a equipe de uma cor, qual é a de outra cor, enfim. Algum marcador que represente aquela equipe. Os jogadores vão pegar as suas coordenadas secretamente, vão tentar dar a dica para a sua equipe, certo? Se a sua equipe não conseguir acertar qual que é a senha, não conseguir adivinhar a coordenada do jogador, o outro time tem a oportunidade de tentar adivinhar, certo? E aí, se o outro time conseguir adivinhar, eles colocam o marcador, eles colocam a coordenada ali na grade e colocam o marcador deles aqui. Então, se o time azul conseguiu, ele coloca aqui. Se o time vermelho conseguiu, o time vermelho coloca aqui. E assim funciona até o final da partida. Porém, como são apenas dois times, e a gente tem também a grade de 3x3 e 5x5, que vai ter um número ímpar, a gente faz com que a última rodada, a rodada que seria ímpar para as duas equipes, se ela valha mais pontos, certo? Ela vale ali, digamos, 3 pontos, que pode ser a decisiva, pode dar uma virada na partida. E a ideia é que o jogador da vez seja um jogador de cada equipe, e ambos juntos decidam qual dica dar para essa senha aqui, para essa coordenada, certo? E aí o jogo, obviamente, também acaba quando acabar todas as cartas da grade, das coordenadas da grade, certo? E o time que fizer mais pontos, aquele que tiver mais marcadores ali nas cartas, é o vencedor. A partida de entrelinhas acaba quando acabar o tempo, segundo o manual, ou seja, você pode jogar com o tempo. A gente aqui não gosta muito dessa ideia de ficar correndo atrás do tempo, né? Mas o manual indica que se coloca um cronômetro de 10 minutos. Então, no jogo cooperativo, a ideia é você fazer a maior quantidade de acertos em menos tempo, certo? Então, são aqueles 10 minutos ali, e eras isso. Outra forma de acabar o jogo é quando não tem mais cartas para os jogadores comprarem, né? Eu acabei não falando isso, mas os jogadores vão ter ali uma mão de cartas, e aí na vez deles, né, eles podem escolher a vez aleatoriamente, ou, ah, tô preparado, vou dar uma dica. Pá! Ele coloca a cartinha dele virada na mesa, a minha dica é tal. E aí, eles jogam, né, da mesma forma, se acertou, coloca lá, se não acertou, volta para a caixa do jogo, e ele compra uma nova carta para a sua mão. O jogo também acaba, então, quando não tiver mais cartas para comprar, e acabarem as cartas das mãos dos jogadores, certo? Então, são essas duas formas de acabar o jogo quando ele é um jogo cooperativo. Como aqui a gente joga competitivo, a gente joga sem o tempo. Então, a gente faz com que a única forma de acabar o jogo mesmo, é quando acabam as cartas do baralho e das mãos dos jogadores. E é isso aí, pessoas! É assim que se joga entre linhas, e também, por acaso, é assim que a gente joga aqui em casa entre linhas, né? Porque, como eu falei, aqui a galera tem sangue nos olhos e não consegue jogar cooperativamente. E ainda mais quando tem que correr atrás do tempo, a gente fica meio que... Bom, se tu gostou desse vídeo, não esquece de mandar para aquele seu amigo que curte uma noite de imagem em ação ou Dixit, não se esquece também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo. E, obviamente, curtir e comentar esse vídeo, para a gente conseguir alcançar ainda mais pessoas e o YouTube perceber que você gosta do nosso tipo de conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham ótimas jogatinas, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri